Olá galera, bem-vindos ao nosso canal, hoje eu quero dar três dicas importantes para você que quer fazer uma manutenção na sua casa lembrando que antes de fazer qualquer manutenção elétrica, a eletricidade da sua casa, você desliga o disjuntor geral e borde uma chave de teste para realmente comprovar que não está tendo vazamento de corrente para assim você trabalhar com segurança, ok? Quando eu estou trabalhando com a eletricidade, eu também gosto muito de usar as luvas está bem calçado para não fazer aquele aterramento e você não está correndo o risco de pegar um choque elétrico, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o primeiro exemplo que a galera mais usa aí quando vai ligar o disjuntor, o interruptor com a tomada Então eu estou com essa tomada, né? Lembrando que cada marca, mas eles tem aqui, eles tem um Nzinho aqui onde você vai ligar o neutro, né? Tem esse simbolozinho aqui, necessidade de você ver o que é o aterramento, que é o do meio e tem essa fase Vamos lá então O que é mais comum você ver nas residências é essa ligação aqui, ó A fase passa pela tomada e vai lá para o interruptor da lâmpada Esse é o exemplo que você mais vê nas casas aqui, ó Então está aqui, ó Você pode fazer a manutenção e correr o risco de pegar um choque Porque essa extensão aqui é muito grande e tem um fio de cascado, entendeu? Então esse daqui eu não recomendo que você faça em casa Muita gente usa Está errado? Não Serve normalmente? Serve Mas é bem perigoso você correr o risco de pegar um choque elétrico quando fazer uma manutenção ou trocar uma peça dessa Ok? Vamos lá então O primeiro exemplo está aqui, ó Fase Esse verde aqui, esse azulzinho aqui eu estou usando no lugar do verde Ou amarelo, que é o que mais usa para fazer o aterramento Esse branco é o retorno da lâmpada, né? E aqui vem o neutro Primeiro exemplo, ok? Segundo exemplo O pessoal gosta muito de usar, gente, assim, ó O que é que faz aqui no segundo exemplo? Eu me desmontei para ser mais rápido o vídeo, ó Não vai demorar muito tempo de vocês O que é que eles fazem? Um pedacinho de fio desse daqui, ó Para fazer a ponte Porque aqui, ó Cabe Ela cabe normalmente, ó As duas pontas de fio, ó Olha aqui, eu vou conectar lá, ó Então Cabe normalmente Aqui é a fase, viu, gente? Eu estou ligando aqui essa pontezinha aqui, ó É na fase É importante, galera Que vocês deixem todos os cabos bem apertados Para que não corra o risco de quando você for colocar dentro daquela caixinha de luz Ele não desconectar alguma coisa aqui E ligar, causar também um choque Um circuito lá dentro, viu? Então vamos lá Neutro Da tomada A fase E foi feita uma pontezinha aqui Ligando da tomada ao interruptor da lâmpada E O retorno Nesse daqui eu não coloquei o aterramento Foi o segundo exemplo que eu fiz para vocês Mas é importante ter o aterramento, viu, gente? Esse foi o segundo exemplo Ok Agora eu vou dizer para vocês a forma mais correta Para fazer uma instalação de um interruptor Com tomada Eu gosto de usar, gente Dessa forma aqui, ó Eu estou usando aqui esse aterramento marrom Porque eu não tenho o verde ou o amarelo Que é o mais usado na aterramento Eu tenho aqui, ó O vermelho É o neutro Esse branco Que eu fiz aqui como retorno E agora eu vou mostrar para vocês A fase Eu gosto, gente De ligar dessa forma aqui, ó Tem um fio desse Eu descasco bem aqui Faço a conexão desse pedacinho de fio aqui, ó Deixando bem apertadinho Para não ter fuga de energia Depois eu isolo bem isolado E aí eu vou fazer, então A ligação agora aqui, ó Da fase, ó Essa E a fase Deixa eu ligar aqui, ó Eu fiz esses três exemplos Já deixei as peças montadas Para não ficar muito grande o vídeo Para você que está assistindo É importante Para você que está iniciando na profissão Assistir os três exemplos Para quem já sabe Esse vídeo não é tão útil Para quem tem um pouco de conhecimento Também é importante Porque você vai Aprendendo Ainda mais Vamos lá, então Vou mostrar para vocês aqui de novo Eu fiz aqui a ligação, ó Por quê? Porque não corre o perigo Desse fio aqui Se soltar daqui de dentro Porque Querendo ou não Mas o buraco é muito estreito Para caber essas duas pernas de fio aqui dentro Então eu faço aqui, ó Eu corto um escasso pedacinho aqui Ligo esse fio Boto aqui na fase A tomada E coloco mais uma fase Para o interruptor Esse branco Semboleza o retorno O vermelho O neutro E o preto Eu estou usando como fase O aterramento E agora então Vamos ligar essa peça Vamos ligar Eu já deixei aqui Montado aqui Uma redezinha aqui Para a gente Fazer a ligação Eu fiz aqui um arranjo Para vocês verem O neutro Eu já vou ligar aqui Neutro Ligado A fase Ligada também Quando você for colocar a peça É muito importante Colocar sempre a parte Que o interruptor Para cima Viu, gente? Lá na caixinha Viu? E está aqui então Um neutro Que vai lá Para o bocal A outra perna do bocal Já vai ser ligada aqui No neutro No neutro também E a fase está passando Aqui para os dois Você entendeu? Essa fase que vem Da rede Geral da sua casa Ela vai para os dois Interrupção e tomada Tem um neutro aqui Para dar O funcionamento Também da tomada O aterramento Aqui embaixo Que desce E o retorno A outra peça Que vai ligar o bocal É que está lá em cima São duas pernas de fio Uma desce Para o retorno E a outra vai Para o neutro Ligado logo lá na rede É assim que eu uso Tá ok? Obrigado por assistir nosso vídeo Se inscreva Deixa aquele like Para que nosso vídeo Possa alcançar mais pessoas E assim está Também passando informação E conhecimento Para muita gente Valeu? Obrigadão galera